Vocês viram a fala do ministro Barroso aqui na quarta-feira de que nós derrotamos o bolsonarismo? A gente chegou atrasado, na verdade. O que vocês acharam dessa fala aí? Véi, a gente não tava aqui pra ver essa fala, então a gente não pode nem constar que essa fala aconteceu, mas... Uai, a gente chegou aqui ontem de madrugada. E aí, galera... Mas ele falou isso, vocês acham que pega bem ou pega mal o ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser imparcial a princípio, tanto pra um lado quanto pra outro, falar isso daí, dizer abertamente que está de um lado? Amigo, você tá aí qual movimento? Eu não sou de movimento nenhum, não. Eu sou só um cidadão que busca que o correto seja feito. Eu acho, na minha opinião, errado esse tipo de fala e quero saber o que vocês acham. Ai, gente, vambora que a gente é cultural aqui. A gente tá sendo recorrentes de paz. Então, beleza, valeu, viu? Ninguém quer admitir a verdade, né? Alguém se espanta aí. Hoje eu estou aqui diretamente do 59º Congresso Nacional da Uni, da União Nacional dos Estudantes, onde a gente sabe que só tem estudante aqui, a partidário, né, de diversas ideologias, pra perguntar o que eles acham sobre a fala que aconteceu aqui na quarta-feira do ministro Barroso, que diz, nós derrotamos o bolsonarismo. Uma fala totalmente política de um ministro que deveria ser imparcial da nossa Suprema Corte, que só não vê quem não quer. De que lado ele está? Aí vamos ver aqui se o pessoal vai ter coerência de dizer que é errado, sendo que eu tenho certeza que se fosse do outro lado o ministro indicado pelo Bolsonaro, por exemplo, eles condenariam de forma colossal. Com certeza a mídia ia pressionar tanto até o ministro ser impitimado. Mas vocês acham que isso vai acontecer com o ministro e que vai haver algum tipo de manifestação crítica a esse posicionamento? Duvido, mas vamos acompanhar aí. Sobre a fala do ministro Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo. O que vocês acharam? Não derrotamos o bolsonarismo ainda, né, por isso que a gente está aqui construindo uma unidade diferente, que a gente consiga, né, de fato, intervir numa política nacional contra o bolsonarismo, que até hoje está afetando o nosso dia a dia, atacando. Mas você não acha assim que pro poder judiciário, o ministro da nossa Suprema Corte falar isso, pega mal tanto pra um lado quanto pra outro? Enfim, é um posicionamento, né, as pessoas não são neutras, 100% neutras, e é o posicionamento... Ah, mas ministros deveriam ser do STF, né? É, mas as pessoas não são, e ele emitiu uma opinião, e é muito ruim, né, mas, enfim, a gente estava aqui pra gritar e vaiar contra essa opinião. A opinião de que ele diz que fez parte da derrota ao bolsonarismo, então você concorda que pega mal? O que eu acho que é errado é dizer que a gente derrotou o bolsonarismo, porque ainda a gente vê, a gente sente o impacto do bolsonarismo ainda. Então o ponto é, ministro do STF falando isso, digamos que fosse o Cássio Nunes lá, que o Bolsonaro indicou, e ele tivesse ganho a eleição, o bolsonarismo fizesse um evento, e o PT tivesse perdido, aí ele falasse, a gente derrotou o PT. Ela está passando mal, eu estou indo levar ela no alojamento, é sério. Mas não pegaria mal? Mas é só pra fechar. Obrigado, viu? Sobre a fala do ministro Barroso ali, nós derrotamos o bolsonarismo, queria saber a opinião de vocês sobre... É que fala de ministro do STF politicamente pega mal, né? Tanto pra um lado quanto pra outro. Sobre a fala do ministro Barroso aqui no evento, na quarta-feira, dizendo que nós derrotamos o bolsonarismo, vocês acharam o que dessa? Ele não assistia. Ele tendo dito isso, vocês acham o que? Que é adequado pro ministro falar isso daí? Não sei. Também não. Se fosse o ministro do Bolsonaro e ele tivesse ganho, e eles feito um evento. E ele dito isso. Nós ajudamos a derrotar o PT. Vocês acham que pegaria bem? Podemos. Também. Acho que a gente não quer dar interesse, não. Vocês estão no evento ou não? Não, não, não. Pode te conhecer. Você ouviu a fala do Barroso aí na quarta-feira no evento, dizendo, nós derrotamos o bolsonarismo. Ouviu? Ouvi. O que você achou dessa fala aí? Eu achei, assim, desnecessário, né? Acho que ele puxou pro lado ideológico, né? Sim. Puxou pro lado político, né? Ele demonstrou ter abertamente um posicionamento político. Ele não poderia se meter nessa área política, né? O cara dele é da justiça federal, de só de... Ele não derrotou o Bolsonaro, não, cara. Ele derrotou a metade da população brasileira. Ele aí, o Barroso. Ele já tinha dito perder o Mané lá, que já demonstrava um posicionamento dele, né? Agora ele deixou claro. Simplesmente, nós temos um cara aí no Supremo, sem condição de estar lá. Porque ele, com os outros, só faz M. Só isso. Imagina só você, se fosse o Cássio Nunes, por exemplo, e o Bolsonaro tivesse ganho a eleição. E eles fizessem um evento dizendo, nós derrotamos o PT. Será que a mídia ia estar calada igual tá aí? Claro que não. Ia estar fervendo igual marimpondo se um dos outros aí. É, eu acho que tá muito claro qual que é o posicionamento do Barroso. Bora? Eles são, esses caras do Supremo aí, eles são oposição ao Brasil. Entendeu? Eles são oposição ao Brasil. Simplesmente isso. É, só não vê quem não quer depois dessa aí, né? Se fosse um país sério, eu acho que ele já não era ministro a partir do dia seguinte. Nenhum dos dez lá, só dois que seriam. Os outros seriam, como os outros, dispensados de lá. Assim, eu acho que a gente pode ter as discordâncias que a gente tem em relação à decisão judicial. A gente tem que ter a liberdade de isso, e o Senado tem que ter culhão ali pra investigar o que tiver sendo feito de errado lá. Agora, a partir do momento que a gente tem abertamente uma fala política de um ministro que se posiciona nas eleições a favor de um partido X, ele faz parte também da Corte Superior Eleitoral. Tipo, pô, isso é muito grave e absurdo, cara. Gravíssimo. Pra qualquer lado, tanto pro lado do PT como se fosse pro lado do Bolsonaro. Temos um presidente do Senado, que é um presidente do Senado, que é um calça frouxa, né, que não faz nada. É outro esquerdista também que tem aí, enrustido, contra o povo brasileiro, porque não se faz nada em favor do brasileiro, do trabalhador. Só contra. Mais conhecido como covarde, né? Covarde, são os covardes mesmo, né, bom. Vocês viram a fala do ministro Barroso aí na quarta dizendo nós derrotamos o bolsonarese? Não, não, não assisti. Mas ele falou isso. O que você acha dele dizer enquanto ministro da Suprema Corte que ajudou a derrotar um movimento político? É que eu sou estrangeiro, então me gosto de isentar da política brasileira. Você é de que país? Aqui na Bissau. Mas qual que é a avaliação que você faz aqui do governo que a gente tem hoje, do presidente Lula aqui no país? Você tem uma opinião assim? Como eu falei, eu gosto de ficar isento, é certo. Mas você veio pra ONU aí, o evento da ONU? Não, eu vim curtir o ambiente. Ah, beleza. Obrigado aí, viu? Me diz aí o que vocês acham. Vocês viram a fala do ministro Barroso na quarta-feira aqui dizendo que nós derrotamos o bolsonaresmo? Não. Ele falou isso daí. O que vocês acham do ministro da STF falando isso? Fala, doutor. Você é do direito? Sou. O que você acha? É um pouco complicado, né? É um pouco com a separação dos poderes, tem que falar essa palavra. Acho que pelo carro que ele ocupa, ele não deveria. A gente sabe que ser imparcial é difícil, mas pro ministro do STF é bem importante, né? Quando ele fala isso, ele demonstra meio que estar de um lado, né? Ui! Novamente. Complexo, né? Mas assim, vamos fazer só um exercício rápido aqui de pensar se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições e o bolsonaresmo tivesse feito um evento qualquer, tipo, ao modelo desse congresso da UNE aqui. Aí o ministro Cássio Nunes estivesse lá junto ao Bolsonaro e proferisse em uma fala. Nós derrotamos o petismo. Tipo, como que você veria isso daí? Se tivesse sido de uma forma, se o petismo também tivesse tido status antidemocrático, acho que seria normal. Normal? A democracia tem sido defendida a tudo. Pô, cara, eu também concordo nesse sentido da democracia. Só que quando a gente se posiciona, acha de boa, assim, um ministro da Suprema Corte que profere decisões judiciais ao trabalho público dele, ele começar a se posicionar politicamente, tanto pra um lado quanto pra outro, é perigoso e negativo. É, é perigoso. Sobre a fala do ministro Barroso na quarta aqui, dizendo que nós derrotamos o bolsonarismo. Vocês viram? O que vocês acham sobre ela? Bem, o bolsonarismo não foi derrotado. Peço desculpa, eu tô um pouco sem voz, né? Ah, o que é isso? Chega até perto aqui pra pegar melhor lá. Bem, o bolsonarismo, ele é uma luta constante, ele não foi derrotado ainda, porque com o bolsonarismo foi implementado várias outras coisas, né? Quase o neofascismo, digamos aí. O metade dele foi derrotado com o Elissandro e o Elísio, sim. Uma parte da luta, digamos assim, foi, não é? Mas isso não significa que a guerra foi vencida. O bolsonarismo continua forte, assim, querendo ou não, né? Mas querendo assim, a gente cortou um pouquinho as forças. Uma partezinha dá pra comemorar um pouco as pequenas vitórias aí de dar grande. Mas o ponto mesmo que eu queria saber, assim, de vocês é o posicionamento do Barroso ali enquanto ministro do STF. Você acha que nessa posição que ele ocupa, pega bem essa fala aí? Não sei dizer agora. Não sei. Pegar bem é uma palavra muito forte. Não acho que... Eu acho que a questão não é pegar bem, tipo... É... Você pode só virar um pouquinho aqui pra luz. Por favor, esse agente. Vamos lá. Você disse que o bolsonarismo... Ele dizia que o bolsonarismo foi derrotado e pegar bem. Vamos lá. É que ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele consequentemente se... Não, nós. Ele se inclui nisso. Ele consequentemente se posiciona politicamente, assim. E ele é um ministro da Suprema Corte que profere decisões judiciais, né? Que deveriam ser imparciais, assim. Diante de tudo isso, tipo, você acha que pega bem ou pega mal a fala? Bem, eu acho que pega bem porque... Mesmo que ele seja imparcial, o bolsonarismo cometeu crimes. Então, ele fez a justiça de certa forma. Então, eu acho que pega bem. Vamos fazer só um exercício aqui pra gente ver essa questão por um outro lango. Se fosse o Cássio Nunes ali, depois de o bolsonarismo, digamos, que tivesse vencido a eleição e tivesse um evento tipo esse da UNE aqui, e ele falasse nesse evento, nós derrotamos o petismo. Tipo, você veria como isso? Depende do contexto. O ministro do bolsonarismo. Mas também depende do contexto histórico e também político que a gente tá vivendo, né? Então, no caso, eu não tenho muita parceira sobre isso. Então, eu não sei muito o que dizer. Mas se você não acha que é perigoso, tanto pra um lado quanto pra outro, quando o ministro se posiciona pra qualquer lado que seja politicamente? Eu acho que eles têm que ser apolíticos, assim, apartidários, pra oferir suas decisões judiciais com base na técnica jurídica, como eu vejo. Isso, né? Eu não sou deputado, então... Sobre a fala do ministro Barroso na quarta aí, dizendo, nós derrotamos o bolsonarismo. O que você achou dessa fala? Cara, então, eu vou te dizer que eu não fui no evento com o ministro e ainda não tive tempo de sentar e assistir, mas eu tenho muita... tô muito pilhado pra sentar e assistir toda a fala dele, né? A gente sabe que o pessoal da justiça é articulado, só que eles compram as nossas vitórias como deles também, né? Mas eu acho que isso acontece com todos os governos, às vezes tem situações... Mas falando isso, claramente, ele se posiciona do lado do petismo, da esquerda, que ajudou a derrotar o Bolsonaro. Eu acho que é meio literal, né? Se ele falou isso. É, pessoal, esse foi aqui o meu primeiro dia cobrindo o 59º Conune, né? Com essas opiniões que vocês viram aí, né? Esse último vídeo do nosso camarada ficou gigante, mais de 20 minutos. Eu vou postar futuramente a segunda parte dele completinha aí, como eu prometi pro camarada, e eu sempre faço aqui no canal, né? Mas esse foi um compilado do primeiro dia aqui, com uma pergunta tão clássica, assim, em termos de que posição você ter, né? Do que responder. Que é errado o ministro do Poder Judiciário ter um posicionamento político, né? Mas o pessoal passou esse pano que vocês viram aí, né? Sábado, hoje é sexta, sábado e domingo ainda tem evento aqui. Digam aí se vocês querem que eu volte aqui amanhã e depois, pra gente continuar esse papo aqui com nossa militância de esquerda, né? Digam aí que eu sigo aqui na luta. Tamo junto!